Pé descalço e poeira, menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade desce Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar O baile funk começa aqui como? O dia clareou, dança novinha aí, dança sem caô É, carminha de choque, ó Na favela não está como, hein, mano? Não está como? Não está mequisado, né, cachorro? Aí, piranha Vamos esperar o gaúcho vir aí que ele vai brotar aí Fica carminha de choque, hein? Qualquer coisa você dá choque nos mandados O senhor Piauí está lá embaixo Olha lá, o gaúcho chegou, mano Olha o carrinho do gaúcho E aí? Brota aqui em cima, gaúcho Brota aí, mano Vou subir aí, vou subir aí Olha como que está aqui O funkzão está rolando solto, meu parça Aí, ó É três enfeitas para cada criado bonde, hein? Aí, enfeitinha, ele está subindo aí, meu parça, aí, mano Logo, logo, aí, ó Quem quiser se jogar em cima dele fica bonde, tá ligado? Deixa eu passar a visão aqui na costa da favela, mano Porque aqui sempre tem algum verme passando, né, velho? Bota a rosa Vamos colher aqui também, mano, passar a visão Cadê o gaúcho, tio? Está demorando para subir na loja aí, no bagulho Bora, vambora, estou subindo, mano Sobe aí, gaúcho E aí, pá? Tranquilidade, cachorro? E aí, cross? Ah, sempre, hein, tio E as cats está como? Ah, vou falar mesmo, cachorro Fala para tu, mano As cats está como Carminha de choque ali Mandei dar choque nela, rapaz É, Léo, calma, mano Para os criados do bonde ficarem em choque, mano Olha o tamanho do rabetão dessas aí, tio Tudo bem? Você está maluco Olha essa aqui de amarela aqui, tio Meu Deus do céu, mano Deixa eu até colocar a mão no rabetão dela Nossa senhora, hein? Está tirando o que aqui, esse parafó? Parafó não, essa arma aqui, né? É, louco, mano Tira da minha nariz, esse bagulho Aí, mano Oi É, vamos descer lá para o Piauí Está vendo o Piauí lá em frente do bairro dele, mano? Ah, mano Ele nem me cumprimentou, mano Esse vacilão a hora que eu cheguei, mano Não, mano Ele está nervoso Ele queria falar comigo, mano Agora eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Vamos no entendimento Deixa eu pular aqui, mano Vamos bora Desce aí, mano Cadê o C, velho? Estou pulando, estou pulando aqui Vou pular aqui, mano Você está maluco? Descer em qualquer lugar não, mano Aqui dá Opa Bora Vamos ver aqui, mano Vamos bora Já estou aqui, mano E aí, Piauí Suave, mano? E aí, meu luxo Tudo bem com você? E aí, Piauí O que aconteceu aí? Bonde de JTZ aqui O gaúcho aqui Está brotadão Qual o teu problema? Passa visão para nós aí, Piauí Negócio seguindo, né, mano Me roubaram a minha Hilux lá em cima Um tal de bigado Está lá em cima, lá na outra favela E o que está acontecendo? Eu vou falar que eu ia rasgar o bucho dele Está lá tranquilo, fazendo gracinha com a minha Hilux Pega a minha Hilux aqui da Brasilândia Só que a Maria está de prova, ó Ela mora lá em cima, bichinho Então, ela está de prova o que aconteceu Não, mas fica tranquilo, Piauí O negócio é o seguinte Aqui você está ligado com o ponto de MG Roubar morador aqui, parceiro Na favela ainda da Brasilândia Que já mó cota que pertence a nós aí A gente invadiu o paquitão, hein, meu Nem bop, nem exército conseguiu aí Deu mole nem para o civil, nem para a PM Está entendendo, cachorro? Aqui o bagulho é o seguinte, mano A facção nossa é como? É uma aliança com os moradores, mano Então, o bagulho é sem fim Sem começo e sem fim, mano É eternamente no bagulho, tá ligado? Então, hoje a gente vai lá atrás dele Está entendendo, mano? Ele está lá na favela de cima lá do Matagal Ô, Piauí Só confirma para mim aí, cachorro Passa a visão, velho Solta o verbo Eu virar a bota do carro aqui já, mano É isso mesmo Se puder, você e o bonde aí Você e o JZ Eu agradeceria muito Está lá no Matagal, lá fazendo gracinha, bichinho Está lá perto do mato, lá, ó Está lá em cima Então, vou quebrar lá para cima, lá, aí, ó Sarra e Lux ainda hoje chegando a sua mão, hein, morador Mora, mora, cachorro É, nós, estamos juntos Vambora, gaúcho Vambora, vambora O bigato vai tomar, hein Já fica miradão aí, hein Mano Vou cortar aqui, ó Vou cortar aqui, ó Pode parar, mano Eu já estou planejando O que a gente vai fazer para pegar esse rubim, mano A casa desse rubim não vai cair, meu parça Já estou bolando uma história, velho Já comprei um bagulho muito foda O meu esquema está como, mano Já comprei um bagulho muito foda Mano, a gente vai pegar ele, mano No próprio Na própria muralha dele Você está ligado que a muralha dele, além de ser os bandidos, mano É o bop, né, mano Então a gente vai pegar ele dentro da muralha Você vai entender depois que eu vou falar, velho Já conversei com o MG, mano A gente já bolou umas ideias aí Entramos em contato com alguns policiais corruptos aí também, mano O bagulho vai estar como, mano? Vai estar mequisado Mano, vai para a vala, mano O fim do rubim está próximo, mano Até o final de semana o fim do rubim está próximo, meu parça Mais 3, 4 dias aí de prazo, filho Já era, meu bagulho Já era Está tirando demais com nós, mano Você é louco Aí, mano, eu vou mandar um papo para você também, mano Não, mano, espera aí Eu vou ter que parar aqui, ó, mano Eu vim por aqui porque eu vou ter que parar aqui, tá ligado? Eita, mano, você bateu o bagulho aí O que, mano? O que você vai... Vou ter que parar aqui, ó, mano Aconteceu, velho Eu vou ter que resolver uma papelada com o cara aqui, mano Que ele ficou desse Camaro aqui, ó Aproveita e faz o seguinte, mano Acho que esse bigato não vai estar com ninguém lá, não, mano Se ele brotar, ela vai tomar Não estou ligado Ó, o bagulho é o seguinte, mano Ó, 100 vírgulos e 100 pontos final, mano Assim que eu subir no Matagal Para recuperar a Hilux do morador lá do Piauí Fechou? O que eu vou fazer, mano? Eu vou... Eu vou querer montar uma boca lá em um baile funk Lá na favela de cima, meu parça Demorou para comemorar Tranquilo, mano E vou colocar... Hoje, hoje ainda mesmo Se eu pegar esse bigato, mano Vou colocar na frente dos moradores do Matagal Você está entendendo? A gente vai mostrar quem que é a responsa do bagulho, mano E vou mostrar para aqui que a gente vê Ele vai para a vala, meu parça Porque mexeu com a favela, mexeu com o morador, mano Mexeu com nós Entendeu, cachorro? Você sabe ir daqui para lá, né, tio? Só pega aí, retão aí, ó Tô ligado, meu parça Pega ali e dobra ali, mano Aqui eu já estou esquematizado Eu vou trepar lá, fala com o cara lá, mano O cara fica escondido, mano Volta lá, então Vai lá na caminhada, atividade Ah, mano Deixei lá, mano No bagulho Aí, mano Eu vou brotar lá, mano Na favela do Matagal agora, meu parça Vamos descer lá na correria, cachorro Só ir retão aqui Passar batida aqui, né, mano Sai da frente, parceiro Sai da frente que agora a gente vai brotar A gente vai brotar Você é louco, cachorro Aí, mano O bagulho é o seguinte, mano Tô indo errado no bagulho aqui, né Essa ponte aqui, cachorro Tá tirando mesmo, mano Vambora Tá rebaixado esse camaro, hein, mano Na moral Passa a visão, olha lá A favela do Matagal já tá ali, tipo Vamos já ir, mano Vamos já ir, vamos postar devagar Passa a visão Olha lá, olha lá Tá o bigato lá Tá achando que a favela é dele? Achando que a favela é dele, mano Eu vou chegar apavorando Vixe, ele vai sair correndo, mano Se ele perceber que é o Parou, 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 parou Coré, coré, coré Peguei um, peguei um, peguei um Caraca Coré, coré, bigato Coré, bigato Coré, bigato Vixe, ele acelerou Deixou o maluco pra trás Tomou, manatei um capanga dele Deixou pra trás e morreu, vagabundo Mandado, tá mandado Certei o pneu, olha lá Bateu, bateu, bateu Já era, já Coré, bigato Perdeu, perdeu, playboy Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, vagabundo Olha o braço Seu merda Aí, otário Qual é que é, maluco Ei, ei Aí, mano Queria ser mandado Ali já era Paga ele, tio Tá tirando, maluco Não, mano O que eu fiz, mano Olha o que você fez Na caminhonete do Piauí Seu merda O que eu fiz Na caminhonete dele, mano Não fiz nada, não, mano O bagulho é o seguinte, mano O bagulho é o seguinte Você tá saindo andando, rapá Tô falando com você O bagulho é o seguinte, mano Você perdeu Você vai roubar morador Na outra favela Em outra comunidade Aqui, mano Aqui quem manda É bom de MG, tá entendendo Aqui é o JZ na área, mano Quando meu irmão não tá aqui Quem manda sou eu Não adianta você retrucar, rapaz Não adianta retrucar Baixa a bola Vem comigo Só no sapatinho Na humildade aí Senão vai tomar aqui mesmo Tranquilo, mano Vou te mostrar pros moradores Quem é talarique X9 Aqui ladrão O que vai acontecer, parceiro Você tá tirando Com a minha cara Você não fez nada, meu parça Você não fez nada Vou mostrar que você não fez nada Pelo menos Pelo menos a caminhonete ficou nova Cala a boca, rapaz Não tô pedindo sua opinião Não tô perguntando Vai entrando na caminhonete Dentro da caminhonete, seu merda Seu bosta Tá bom, cara Seu lixo Mano, tá tirando, mano Tá tirando, mano Corre, corre Corre, vagabundo Corre, vagabundo Quer escapar de novo, rapaz Tá tirando Entra aí Entra aí, pianinho Tô miradando em você, hein Entra aí, rapaz Vai, entra aí Entra, seu bosta Seu merda Vai, entra, seu lixo Aqui pra você, ó Seu bosta Vai se ligar na sua cara Isso aqui, seu merda Isso é um lixo, rapaz Isso é um verbo Eu não fiz nada, mano Isso é um verbo Você tá tirando Tá roubando o morador Ele vai retrucar comigo, rapaz Você não tá nessa posição De tá reclamando não, meu parceiro Bandido que é bandido Sabe qual é a hora que chegou Você vai me levar a outra, mano Você vai me levar a outra Vou levar aqui pros moradores verem, mano O que a gente faz com o X-Mobile Tá ligado? Que talarico Mas é o seguinte, mano Vou pedir ali um bagulho pra Bibi Fica aí, pianinho Tô miradando em você, hein Tô miradando em você Bele, bele, mano Tô miradando Sai daí, rapaz Quem mandou o celular do motor? Fica com a mão pra cima aqui Mão pra cima, rapaz Beleza, mano Bibi, Bibi Vai lá, vai lá Coia, coia Taca aí de cima aí, mano O bagulho E avisa a comunidade no megafone Que hoje vai ter o quê? Vai ter... Aí, maluco Você tá tirando, hein, meu parça Vou mandar você ficar parado Vai fugir? Eu tô mandando você ficar quieto Com a mão pra cima, maluco Tô mandando você ficar quieto Não vai ficar quieto? Não vai ficar quieto? Você não vai ficar quieto? Não vai ficar quieto, seu vagabundo? Você não vai ficar quieto, seu viado? Você tá tirando, vagabundo? Você tá tirando esse cabelinho de miojo seu aí? Esse cabelinho de miojo aí? Tá mandado? Tom, toma Te rebenta aqui mesmo Seu vacilão Tá tirando, hein, mano Aí, qual é? Qual é? Vai tentar desviar? Aí, bagulho é o seguinte, Bibi Taca aí Vou lá pegar com a Bibi ali Vou pegar com a Bibi ali Cala a boca Joga aí, Bibi Joga a arma aí Segura aí, JZ É nóis, linda Aham, moleque Ok Já era, meu parça Aí, bigato Aí, pra mim, bigato Você não passa de um rato Roubou morador? Aqui o crime é vingador Rubinho vai te vingar? Rubinho vai te vingar? Só em outra vida Em outra encarnação Em outra galáxia, meu parceiro Foi Já era Tomou, vagabundo Já era, já era Limpe esse corpo aí, gaúcho Você que tá atrás do bar, mano É nóis Brota, brota É nóis, mano O bagulho é louco, tio Qual foi, qual foi, qual foi, mano Vamos esperar o gaúcho vir aí, mano Vou ficar aqui no meu barraco, tio É, morador Isso aí foi pra vocês aprenderem Roubar morador aqui Já era, hein O bagulho é louco, tio Tô atirando E aí, bibi Linda Tudo bem com você, gata? Que melhor agora Que você acompanha Aí sim Tá fumando o que aí, tio? Tá dando risada por quê? Tá fumando cigarrinha aí, é? Só de boa? Com cigarrinha Sim Pode pá Tava dando risadinha Porque ontem a noite foi foda, né? Linda Te amo, hein, gata A gente traz a tornada É bom mesmo Tá bom, então Cadê o gaúcho, mano? Toma aí que eu tô chegando aé, meu parceiro Vim pegar o camaro aqui, tio Cê é louco Vou deixar aqui na avenida Limpou o corpo Limpei, limpei, tio Deixa eu ver, mano, tio Ó o ca... Nossa Ó o sangue Ô, gaúcho Depois tem que mandar alguém lavar esse chão aqui, tio Tem, sim Qual que foi, qual que foi, ô marombão? Sai daqui, tio Qual é, qual é? Vai lá levar com o não é caminete lá também? Vambora, vambora, gaúcho Levar caminete do Piauí, mano Vambora Se vai, eu vou com o camaro, hein? Já é, já é Mano, só vou dar uma esvaziada ali, mano Na caixa d'água Pera aí, tio Tranquilo Convertadão aqui, cachorro Tá ligado, mano? Só um minutinho, mano Só um minuto aí que o bagulho é como, tio Deixa eu subir aqui no barraco, tio Vou lá esvaziar Deixa eu entrar no banheiro aqui Bora, bora, bora Que que é isso, gaúcho? Que que é isso aí, mano? Se tiroteia aí, tio Você é louco, tio O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo, mano? Qual foi, qual foi, qual foi, maluco? Qual foi, maluco? Qual é, qual é, qual é? Qual é esse aí, mano? Que tiroteia isso aí, tio Tão atirando aí, mano Que louco, mano Quem tá atirando aí, gaúcho? É os malucos Mandado, mandado, tio Cadê, mano? Cadê, cadê os malucos? Qual é, qual foi, qual foi? Ali, 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 ó Peguei, peguei Caraca, o cara tá matando morador O cara tá matando morador Qual foi, qual foi, qual foi, gaúcho? Olha lá, eles lá, ó Eles lá Vamos descer, vamos descer, mano Vamos descer, vamos descer Que eles querem pegar relux de volta, mano Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Qual foi, qual foi, qual foi? O maluco pegou aqui, ó, relux, mano O maluco pegou relux aqui Qual foi, matei ele, matei ele Pega, 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 pega Qual foi, qual foi, gaúcho? Pega relux aqui, mano Pega relux aí, mano Pega relux aí, tio Vambora, matei, matei Pega relux aqui, cara Pega relux aqui, mano Vambora, vai pro camaro Vai pro camaro, vai pro camaro Tira esse maluco daí Boa, 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 boa Pera aí, mano Eu vou cair relux, eu vou cair relux, tio Vou com você Deixa o camaro aí, deixa o camaro aí A Bibi, cuida aí, mano Não, velho, tem que ir, mano Vamos com dois caros, tio Você é louco, mano Bora, 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 então Bora, então, bora, então Os caras tá aplicando aos caras lá, mano Vambora, vambora, mano Qual foi, qual foi Dois mandados ali, ó Vambora, mano Tuleira Bora, 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 bora Passa na minha frente aí, velho Vamo, 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 vamo Atividade no bagulho, gaúcho Atividade, tio Vambora, vambora Atividade sempre, parceiro Vambora, vambora Pega a esquerda aí Eu tô ligado, tio Vambora, vambora, vambora Vambora Eita, mano, tô atirando aqui na mim, mano Qual foi, qual foi, maluco de bike ali, ó Vambora, vambora, vambora Qual foi, mano, é Tomou, 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 tomou Olha lá, os caras tá atirando em mim aqui, gaúcho Vambora, vambora, vambora Tá curtindo esse mandado, tio Tá ativando Ali, 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 na ponte Na ponte Não tô querendo deixar ele levar o Piauí, mano Qual é, qual é, qual é O mandado do bigato aí, mano O bigato já era, parceiro Vocês estavam tentando É louco, tio E ninguém pode, tio Tá acabando a munição da minha pistola, tio Eita, mano Boa, 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 boa Qual foi, neguinho Tomou, tomou, tomou Aí, seu bom dia Toma Qual foi, qual foi, mané Eita, mano, tô atirando aqui, gaúcho Cadê o C, mano Vim da atrás, mano Já é, já é Bora, 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 mano Tô atirando, tô aplicando em mim, mano Tô aplicando, mano Cê é louco, cachorro Eita Qual foi, qual foi Qual foi, vai tomar, mano Trocação aqui no semáforo, mano Trocação no semáforo, mano O bagulho tá como Toma, tomou, tomou Segundinho Tomou, tomou Caraca, mano Vambora, 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 gaúcho Vambora, gaúcho Vem, 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 vem Caraca, tio Tão aplicando, gaúcho Tão aplicando, gaúcho Tão aplicando pra caramba, tio Tão aceitando o dedo na gente Até a polícia tá em movimento aqui, mano Até a polícia, mano O que tá acontecendo, tio Vambora, 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 vambora Eita, mano, tão atirando em mim, mano Tá chegando nessa favela aqui Tá brotando um monte Eita Caramba, velho Vou subir na calçada aqui mesmo, tio Atividade, gaúcho Atividade, gaúcho Vambora, vambora Só vai, só vai, só vai, mano Tão chegando, tão chegando Tão chegando ao objetivo aqui, tio Objetivo Ah lá, morreu, otário Vambora, vambora Vambora, mano Vambora, vambora Aí, Piauí, aí, Piauí Aqui, ó Não falei pra você, meu parça Qual foi, qual foi, mano Qual foi Aí, meu Não falei pra você, Piauí Não falei pra você, mano Tá aí, ó Seu Hilux aí, novinha, tio Não acredito nisso Não acredito, mano Tá arrelaçada a Hilux do cara, mano Tá uma mão de tiro aí Que tá acontecendo Eita, mano Os caras vêm aqui, os caras vêm aqui, gaúcho As costas, as costas, as costas Vambora, vambora Pega, 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 pega Aqui, ó, aqui, ó Piauí, pega a caminete o vaso, Piauí Pega a caminete o vaso Aqui, ó, aqui, ó Vai, toma Acertou em mim Caramba, caramba Vambora, atividade no bagulho, tio Não vamos fugir, não Não vamos fugir, não Vai fugir, vai fugir Nossa, mano Caraca, tio Caraca, o galpão Eu vou guardar ali no galpão Vou guardar no galpão Pro ser Hilux, velho Vambora, 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 cat Vai, vai, vai Vai lá no galpão Que eu vou atrás de te buscar, mano Vou, 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 vou Vou guardar lá, vou guardar lá, mano Tá foi, tá foi, mano Tão atirando aí, tão atirando, mano Observação aí, bagulho, tio Atividade com tensão, com tensão Com tensão no bagulho, mano Tá atirando até dizer chega, mano Ah, eu tapotei, mano Nossa, mano Destruiu a caminhonete Passa, 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 mano Passa por cima, boa, 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 boa Caraca, tu desculpa, viu, cara Qual foi, qual foi, mano Deixa eu bater aí pra te entalar o banco Qual foi, qual foi, mano Cuidado da E, mano Vai, vai, vai Nossa, mano, arregaçou a Helux do P.O.I, mano Destruiu, mano Ai, mina Olha lá, olha lá Nas suas costas, gaúcho Qual foi, mano Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi Vai ter que pagar uma nova pro cara, mano Vambora, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Deixa nesse patch aqui mesmo, velho Vambora Deixa nesse patch aqui mesmo, mano Já era Vamos nessa, vamos nessa Vamos trocar tiro com os malucos aqui, tio Olha lá, olha lá Tá um monte lá, mano Vamos dar no pé, tio Vamos dar no pé, mano Eu não vou dar no pé não O JTZ não foge, mano O JTZ não foge, mano O JTZ não foge, mano O bagulho é louco, mano O bagulho é louco Olha lá, os caras, mano Tobeu um tiro! Cuidado, mano! Ai caucho, ai me ajuda, mano! Quer pro hospital, mano? Quer pro hospital? Oooo! Driving by the shore Looking for some more I heard about your resume Skirt? Open up the sesame Work? Don't pressure me Roll out with the referee Curve? I'm turning left now Burn? First? No, you're not the first one They done told me I'm the worst one Always the pedal to the floor Yeah, I'm more in center And I don't know what's in my trunk I'm always front and center Dry the Rory down the coast Yeah, rocking my new road Yeah, always on the road And I don't need no sweater Ooh, baby, on the track I'm going vroom vroom Try and catch me when I pull up in that zoom zoom Ooh, nah Driving by the shore Looking for some more In my Rory going roar Race? I cannot do this solo Face? Yeah, I'm speeding in my polo Wait? No, I don't have time for slow-mo I've been doing this all my life Just for the lo-lo I'm in the shower I've been sober for an hour When you see me pour up I need something to devour Yeah, I'll play it louder Yeah, I'll do a crotter Yeah, I'm doing better All my haters get